No último programa Mais Saúde, nós tivemos que terminar numa hora, assim, que estava muito interessante, que o doutor Casalho, nosso convidado, ia mostrar um aplicativo feito gratuito que vocês podem usar. E conta pra gente direitinho o que é esse aplicativo, pra que você fez e como que funciona. Eu acho que a história desse aplicativo começou com a minha necessidade de ajudar os meus pacientes a fazerem um programa de prevenção específico. Eu encontrei um grupo em Curitiba que tinha uma ideia um pouco parecida de guardar os exames num aplicativo. E eu falei, ó, vamos fazer uma agenda, vamos montar um bem bolado pra gente poder criar um aplicativo que possa ser útil pra população, pra prevenção. Então, o aplicativo, basicamente, você armazena todos os seus exames num lugar só, né? Então, é esse aplicativo aqui, gente, é o Biodrive, tá? Então, o Biodrive, ele tem a possibilidade de você colocar em pastas específicas todos os seus exames e organizar eles por data, organizar eles, fazer filtros. Então, ao invés de você ir no médico com aquela malinha, que às vezes a gente vê o paciente trazendo uma malinha com os exames dos últimos três anos, aquela coisa pesada, cheia de sacola, já fica tudo no Biodrive, já vai estar tudo documentado. Pode ser compartilhado com o médico. Então, o médico que tem o Biodrive, ele recebe os seus exames. Então, existe uma interação das pessoas com seus médicos. E o mais bacana, gente, é uma agenda dos meus exames periódicos. Você coloca aqui o seu exame periódico, né? Então, acrescenta o exame periódico, coloca a periodicidade que você quer que ele seja feito, né? E a gente agenda o exame periódico para a pessoa ser lembrada pelo aplicativo. Então, você liga o seu celular de manhã, tem na tela, está na hora de você fazer a sua mamografia. Olha... Ninguém mais vai perder exame, gente. Porque é muito comum as pessoas perderem o exame. Tem um dado muito interessante que a gente, lá no AC Camargo, viu que por conta do Covid, as pessoas deixaram de fazer exames periódicos. E já temos, assim, uma planilha mostrando que os tumores que foram diagnosticados nessa época da pandemia, estatisticamente foram mais avançados do que as épocas, nos anos anteriores. Então, a gente realmente perdeu, por causa do Covid, a oportunidade de fazer prevenção. Muitas pessoas adiaram seus exames preventivos, né? Por medo mesmo. A gente também, no começo da pandemia, não sabia o que era. Mas hoje a gente está vendo que isso tem impacto no diagnóstico e provavelmente vai ter impacto na sobrevida das pessoas, né? Porque o câncer, o que faz a diferença é o diagnóstico precoce. Então, ter um aliado como esse aplicativo, ele faz uma diferença enorme, né? Você poder saber que exames que você tem que fazer, né? O próprio Biodrive vai lembrando você dos seus exames e você nunca mais vai perder nenhum exame na vida. E, Zé, por exemplo, mamografia todos os anos? Ou depende, por exemplo, do... Porque como é que o paciente vai saber de quanto em quanto tempo ele vai precisar fazer aquele exame? É, então, nós estamos incluindo agora no Biodrive alguns protocolos básicos, né? Por faixa etária, né? Então, já vão ter ali alguns protocolos que a pessoa pode escolher. Mas o próprio médico pode fazer o seu programa de prevenção e você mesma adiciona os exames que foram determinados pelo médico, né? A gente sabe que mamografia, geralmente, é sempre uma vez por ano, porque não é um exame de radiologia, né? A gente não pode expor a mama tanto raio-x. Então, se existe um risco aumentado, né? Para genético, por exemplo, a gente não faz mais mamografias por ano. A gente adiciona a ultrassonografia e adiciona, quando o risco é muito alto, a ressonância magnética. Perfeito, perfeito. E aí a gente pode, porque, por exemplo, colonoscopia, a gente sabe que se não tem presença de pólipos e tal, então vai fazer daqui a X anos. Mas se tem, tem que antecipar. Então, é bem interessante isso. É bem interessante e acho que não tinha esse aplicativo no mercado e acabou sendo uma coisa bastante útil que eu tenho usado para os meus pacientes, principalmente pessoas que fazem exames diferentes em tempos diferentes. Então, a colonoscopia a cada cinco anos, mamografia uma vez por ano, exame de abdômen uma vez por ano, exame de tireoide de seis em seis meses. E aí? E aí? Você começa a ter muitos exames que você fala, nossa, onde é que eu tenho que fazer a próxima mamografia? Exato. Então, ajuda. Ajuda muito. E, nossa, e está disponível gratuitamente. Gente, ó, Biodrive, muito bacana, que é incrível, né, como de repente uma necessidade para o nosso paciente acaba virando uma ferramenta para a população. Eu fiquei muito feliz porque as pessoas estão usando, eu tenho os meus pacientes já baixando o aplicativo, já me encaminhando exames, então facilita muito o contato com o médico, facilita muito a interação médico-paciente, né, e a organização, né, porque às vezes você vai no médico e esquece o exame. E realmente, então isso aí vai ser fantástico. Eu passava dez minutos na minha consulta, antigamente, explicando para as pessoas como é que elas têm que organizar os exames. Um Biodrive, isso não precisa mais, porque já está organizado por pastas. Não, e elas trazem assim, no envelope do outro laboratório, até você conseguir abrir e começar a olhar as coisas, deixa eu perder uma parte. E quando o médico mistura tudo, né? É, e ele não vê. Então, aí você chega em casa, tem que organizar, porque o exame está numa pasta, o filme está na outra, acaba ficando complicado, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E, bom, fora essa parte, você tem alguma coisa que você lembre da gente estar comentando, só para não fugir do tema, em relação a exames, como você falou, né, o ultrassom ligado à mamografia, mas você também falou da ressonância, né? É, então, e acho que, assim, dependendo do risco genético e da mama ou do órgão que você queira estudar, você vai fazer exames mais sofisticados ou menos sofisticados. A ressonância, ela entra em algumas situações, ela não é rotina na população geral. Mas, para a gente que lida com câncer hereditário, é uma rotina para mim. Sim, praticamente, eu faço exames que não tenham radiação, porque eu não posso aumentar o risco do meu paciente ainda com mais radiação. Então, já existe um risco genético, tem que poupar aquela pessoa de radiação. Então, no máximo, a gente admite, é a mamografia, que é um exame excelente, mas se eu tiver que fazer um exame de abdômen uma vez por ano, vai ser ou ultrassonografia ou ressonância. A tomografia tem muita radiação. Tem, né? Então, a gente acaba evitando alguns exames quando a pessoa tem predisposição genética. E muito importante a gente falar dos exames de sangue, né, Gi? Então, que hoje a gente olha para essa rotina que a gente faz de check-up, não só para a parte cardiológica, para ver colesterol, triglicerídeos, mas prestar atenção em anemia. Anemia é sinal de que alguma coisa está errada, tá? E anemia pode ser um sinal precoce de câncer. Olha que interessante. Então, pode ser deficiência de vitamina, pode ser deficiência de ferro, pode ser excesso de sangramento menstrual, que acaba sendo uma das causas muito comuns, né? Sim. Mas, muitas vezes, no intestino, no estômago, uma lesãozinha que vai sangrando, aos poucos, você não percebe. Ela causa uma anemia, então, é muito importante para a investigação da anemia a gente ter, entender por que que essa anemia está acontecendo, quais são as causas dela, porque, eventualmente, é uma chance que você tem de descobrir um câncer precocemente. E um exame que eu acho importantíssimo é o sangue oculto nas fezes. O sangue oculto nas fezes. Gente, sabe? É tão simples e isso pode fazer toda a diferença num diagnóstico, né? E tem um exame que é falho, mas eu me lembro da minha faculdade que a gente tinha muita visão prática, né? Porque o nosso objetivo era atender a população mesmo, né? Então, pegar as fezes e jogar água oxigenada, se borbulhar, é porque tem sangue. Gente, adorei! Quer dizer, olha aí a dica, hein? Faz em casa, com água oxigenada. Com água oxigenada. Tá aí a dica. Não é tão específico quanto o sangue oculto, mas ele, às vezes, você vê uma coisa, um cocô mais preto, será que pode ser sangue? Então, você joga aquilo ali, joga água oxigenada, se espumar, né? Sim, você joga no vaso sanitário. Joga no vaso sanitário ou joga no papel higiênico. O papel higiênico é mais fácil até de você visualizar, né? Então, limpou, se limpou, pega o papel higiênico, joga um pouquinho de água oxigenada. Espumou. Quantos volumes? Quanto mais, mais espuma, né? Mas, no mínimo, de 10 volumes. Tá, gente, essa dica eu adorei. Zé, obrigada. Gente, programa Mais Saúde, olha que dica bacana. E vamos seguindo aqui, né? Nos nossos programas sobre prevenção, sobre câncer de mama. Vamos falar também de colo de útero e várias outras coisas, né? Esperamos vocês no próximo Mais Saúde. E aí E aí E aí Tchau, tchau.